Little Wing, explicações básicas sobre cada riff aí, de cada acorde. Basicamente ele usa uma pentatônica para cada acorde. Essa parte aqui em Mi menor, é o tom da música. Entrou um acorde de Sol. Sol, foi para Lá menor. Mi menor de novo. Si menor. Si bemol é Lá. Menor, né? Esse acorde aqui, bem característico, que é um acorde que você tem Sol, por exemplo, Sol, Ré e Lá. É um acorde que tem sem terça e com nona. Depois vem o Dó maior. Esse Dó faz uma... Com sexta e nona. Dó maior. Pode ser só a power chord mesmo, né? Uma pentatônica. Mi menor de novo, só que ele termina em F3. Isso aí. E aí... E aí...